Ah, enquanto tá nessa aí eu vou pegar um pedaço de pizza, já volto aí. Ah, é óbvio que o seu set sai a partir do começo. Puta merda, não cai mais casa, velho. Eu tô há três dias jogando esse jogo sem parar e não cai casa, velho. Ah, você quer jogar casa, velho? Ah, qual foi? É claro, cara. É o mapa mais maneiro que tem, velho. Na moral. É o mapa... Mano, casa refém. É o mapa mais maneiro que tem, velho. Não tem como. Caralho, eu odeio casa. Eu odeio qualquer mapa da beta. O pacete vai de recruta, que é o que ele merece. Você precisa localizar o contêiner biohazard. Opa. Não. Já sei. Tá no prédio branco? Tá no... Não sei dizer, velho. Não dá não. Não é no prédio branco, não. É no prédio branco? É? Não sei, velho. Eu não sei. É o que tem a... Não, já sei. É no prédio branco. Não, já sei. É no prédio branco. Só tem a pontezinha, só entre duas paredes. Cara, não viu meu carrinho aqui, velho. É muito trouxa. Eu vou até mexer no meu aqui, porque o meu ficou muito exposto. Quer dizer que meu áudio tá bugado, velho. Eu não sei. Tá meio zoado, tá meio estourado o áudio do jogo, sabe? Tá aqui, ó. É só entrar aqui nessa casa. Não, tô ligado. Tô escondendo um carrinho só. Não, tô ligado. Tô escondendo um carrinho só. Já cruzou a câmera? Que câmera? Não. Agora que já entrou foda-se também. Eita, cuzão. Você já foi. Você já foi. Vai reforçar na deck, não. Matou. É o quê? É o que é o mod? É o quê que é? O quê que tá rolando? Proteger, proteger. É o hardpoint, velho. Tem dois caras, três caras no lugar lá. Eita! E eu e... Ah, o carrinho que entrou lá. Não. Não usa meu carrinho pra explotar, amigo. Não usa. Não usa meu carrinho pra explotar, amigo. Meu carrinho é muito absurdo, ligado. Tem um cara bem na porta do, do bagulho. Acabou de sair. Aí, morreu, morreu, morreu. Calma, Sete. Tem um atrás... Ai, tem choque aqui. Tem choque aqui. Caralho. Tem um atrás do biohazard. Boa, bita aí. Eu não tô vendo nada. Tô quebrando o naranja. Tem um diferente pro Pedreiro. Pedreiro, tem um na sua esquerda. Se você entrar aí... Entendeu? Se você entrar, é bem na esquerda. Bem no canto do mapa. Mas vai ter um móvel na sua frente. Tem um cara usando câmera. Ele tá usando câmera. Tem um usando câmera. Destruir a câmera. Se entrar pela porta da frente, ele tá pra direita. A sua esquerda, Pedreiro. Tem um cara ali. Boa, boa. Agora não tem mais ninguém dentro do biohazard. É na outra sala. Entra, entra. Fica atrás do bagulho. Isso aí, Pedreiro. Isso aí. Pedreiro, da sua direita. Aí, da sua frente agora. Pode entrar, Leticia. Ih! Qual é? Ganhamos, ganhamos, ganhamos. Entendi. Pode entrar, Leticia. Foi foda. É foda ver nome. Eu também. Eu sempre vejo nome e falo nome, velho. Tem jeito. Caralho. Caralho. Deixa eu ver se tem porta pra cá. Deixa essa porta aqui. Não chora. Sai pelo outro lado. Não era o cu. Caralho. Eu queria entrar nessa porta ali. Tem uma janela ali que eu não vou renforçar não, hein. Caralho. 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 Não faço ideia. Acho que não. Porra, ninguém foi de hook, caralho. Eu não peguei, velho. Não. Acontece. Descâmbio. Descâmbio. Depende. Não saiba. Subiu. Tem um pouco de segurança. Tá ali, Jeff? Olha, de spawn. Era que não... ...que... ...dia. Vou me dar um... ...mais certo na porta aqui, ó. Tô aqui na andar de baixo Opa Tô embaixo de você aqui Tá bom, tá bom, vaza Eu vou olhar a câmera aqui Ok Lashk Mas eles ainda não entraram não Já feri dois e já visualizei dois Já marquei dois fora aí Aham, essas eu já tinha visto Tentar pegar eles de novo Opa Abraço É abraço né Lashk Ó, acharam um carrinho aqui Opa Subiu um carrinho ali velho Sou eu hein Vai subir alguém aqui ó Jeff Tem um carrinho ali no canto aqui ó Aqui dessa escada É ó, então mais Tem um cara de porrete ainda Opa, me pintou Não vou entrar pressão Mas ele nem tinha entrado na partida Opa Ah, esse barulho do roteador é muito chato velho Tem uma câmera aí no diário Deixa eu ver Hum Hum Não tô vendo ninguém nas câmeras Não tô vendo ninguém nas câmeras Nesse final do corredor seu não tem ninguém aparentemente Eu sou sete Vou andar de cima Ó, tem dois carrinhos subindo aqui Nossa, o carrinho é andar de baixo Calma sete, deixa eu olhar ó No fundo eu não tô vendo Ó, tem um carrinho Passou na sua direita Tem um carrinho que foi pra esquerda Um carrinho que foi pra esquerda Vê se o cara vai subir a escada Fica olhando nessa câmera aí Tá, tá Vou tentar quebrar o carrinho dele Esse carrinho de baixo aí Ó, o seu fundo, por enquanto Da onde dá pra ver no ângulo aqui Não aparenta ter ninguém Nas tuas costas Descendo a escada Na direita tá limpo Na direita aqui Descer na tua... Perdão, na esquerda Descer na tua escada Na esquerda Tá limpo Nos fundos aparenta tá limpo Mas eu não consigo ver o ângulo bem No andar de baixo na escada não tem ninguém Pera, aquilo ali é uma sombra? Lado direito Lado esquerdo, lado esquerdo Só sete, só sete Na escada, vai meter a cara Vai meter a cara, vai meter a cara Porretão, ó Lado esquerdo Ele tá mirando na escada Já vira pro lado esquerdo No corredor Ó, tá metendo a cara Tá metendo a cara Sete, vou marcar, ó Valeu Aí, na esquerda Do outro lado Ai, ai, ai Tá de shot, cara Tá de shot Não, eu não posso dar cara não Tô 15 de vinho Tô marcando, tô marcando Tá subindo a escada Boa, Jeff Ah Nossa, tomar aquele tirambaço de shot Que no meio do score Não foi foda Dá mó susto, né? Porra O primeiro eu matei pelo pé, viado Eu até mudei minha stampa pra Breach Ah, eu vou jogar de ti também, amo Que aqui é vida louca Palma no cu do barral É, aqui é o que eu jogo pra matar, tá ligado? Não jogo pra ficar uma espada de paredinha não, moleque Cara, os caras se trancam lá dentro Morre geral, porque só eu não entro Não tem pra ficar uma espada de paredinha Você precisa localizar o barral Ah, não, não A partida mais triste Ludiaro, você nunca ouvi falar dessa partida não, né? A partida que eu matei todo mundo Só faltava realar o refém, tá ligado? Tipo Curar ele, tá ligado? Quando o seu time dá um tiro nele Você precisa curar ele antes de Senão você não ganha, tá ligado? Aham Ludiaro, eu matei todo mundo O refém trancado na sala Tinha um buraco na parede A única parede que dava Que tinha um buraco Eu não consegui entrar, tá ligado? Meu Deus. Que eu não tinha um poder pra entrar. Eu olhando pro refénio, refénio dando pra mim, velho. E o tempo acabando, velho. Lá embaixo. Mas não tinha mais ninguém, velho. Só tinha eu e o refénio no jogo. E todo mundo na minha câmera. É, ele tá no prédio vermelho. Location of biohazard container unknown. Clear to engage. Com a câmera. Mano, não achei nada. Eu também não, tá no prédio vermelho. Mas ele tá embaixo, né? Desisti do carrinho. Pela garagem. Garagem não é. Calma aí, meu mouse tá no... O teclado bambiando aqui. E isso, Jeff. Muito bom. Oi. Boa noite. Cama aí. Já. Grita aí não é ótimo. Grita aí não é foda. A garagem não tem ninguém. É. Eu tô subindo aqui com o meter. Andar de cima, andar de cima. É, ó. Fiação aqui. E o carrinho foi destruído também. Ai, ai, ai. Ele tá com o gás. Puta que pariu. Linda. Beleza. Nice. Nossa, por trás. Tá na mão do pedreiro, velho. Cara, vê se isso dele é bom mesmo. Mostra por que que eu te contratei, velho. Porra. Meu. Só fica quieto aí, viado. Só fica aí. Só fica aí. Nossa. 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 Pra caralho. Nossa. Pistola, pedreiro. Não. Caralho. Quase mandou um highlight mítico, viado. Olha, velho. Ele foi recarregar, mano. Tipo, ele foi trocar de arma. Não, ele foi trocar de arma. Não deu tempo. Não deu tempo de trocar. Ele trocou. Caralho. Se ele manda aquele highlight mítico, ia ser escroto, hein. Mas sabe o que que foi, velho? É que ele ficou de um cantinho ali e eu não ficaria ele, não, velho. Ficava de frente pra porta. Que era só... Os caras vieram correndo igual um louco, velho. Da janela eles não iam vir, eles iam vir da porta. É. Eu, eu, o filho, eu cairia atrás do, 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 do bagulho aí só, a metendo bala. Ou então eu dava um bait, né? Entrava, dava dois segundos e saia da sala pros caras entrarem de volta, tá ligado? Pô, tô me pensando nessa quase metade. Oi, oi, oi. Depois te deu mais aula. Sim. Eles vão se foder quando entrarem pela janela. Sim, sim. Reporça-os todos! E.D. monta, deixa ele cumprir. Quando eu olho pro chat, o maluco falou assim, porra galerinha me fudiu, tô passando mal, comi demais. Eles, como eu conheço esse sentimento, bro. Ai. 10 segundos, classe. Cê da puta. Eles não explotaram não, né? Não. Não. Tendi. 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 Alguém usa a câmera aí. Ó, tem três lá de fora ainda. Quatro. Ah, não tá dentro. Acabou. Caralho! Eu não tirei aqui muito de graça, velho. Tem um cara em cima de mim aqui, velho. Tem dois caras juntos aqui, ó. Dois caras juntos. Do lado de fora. Tá subindo a rua, tá subindo a rua, ó. Pelo fundo. Agora eu tô com medo deles ficarem em cima de mim, velho. É de cima? É. Tão subindo tudo a rua. Não tem problema não, T7. Você tá com medo? Acabou o medo, Lesk. É daqui não dá pra ver mais ninguém. Tem de onde. Tem de onde. Vem mais por aqui não. Não, me fala de onde vem que eu resolvi. Eles tavam subindo a rua. Tá ligado? Aquela rua que tem uma rampinha. Aham. Então, tavam subindo a rua indo pra trás da... da... do prédio. Ó lá. O bagulho quebrando. Aham. Esse cara sou eu. Sou eu. O bagulho quebrando. O bagulho quebrando. Caralho, sete, segura aí, segura aí, segura aí, segura aí, segura aí, segura aí. É daqui, é daqui, sete, é daqui. Não, sete, olha aí, olha aí. Tem um alarme disparado aqui, hein. Ó, tô escutando aqui, 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 aqui. Só cuida, só cuida, só cuida Tinha outro? Não, não, rapel, rapel Ah, ele me levou, velho Putz, na hora que eu vi a cabeça dele Peguei, peguei, peguei Acabou que eu coma pizza, por isso que eu tô morrendo, gente Só pra comer Tem mó galera do seu lado aqui Ele entrou Ele entrou aí onde você tá? Não, na minha sala da frente, mas tô com seis vidas Só se ele for muito estúpido que eu matei E se eu tentar sair aqui, será que rola? Não, 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 sai não Fica aí, fica aí, você tem um cara Ó, meteu o fuse No outro lado da sala Nossa É isso? Pode ir esse alarme aí, velho Esse alarme me entregou, só acho que ele foi lento Eu queria dar a volta para botar o fio, tipo.